Seguinte, hoje eu vou revelar os 12 lugares mais secretos do Blocks Fruits que você precisa conhecer. Alguns são bem conhecidos, outros quase ninguém descobriu até hoje. Então, fica ligado, porque a cada cia que explorarmos, as coisas vão ficando cada vez mais misteriosas. Vamos começar pelo primeiro oceano, onde eu vou te mostrar alguns lugares escondidos que você talvez já conheça. Mas garanto que tem coisas aqui que você ainda nunca viu. E sinceramente, eu acho que só os pro players mais pro players dos elites que jogam há mais de, sei lá, 3 anos vão saber todos os lugares desse vídeo. Começando por um lugar bem básico aqui, bem aqui na Ilha de Neve. Bem quando a gente entra com o teleporte da porta, a gente tem aqui a caverna, né? E esse lugar aqui, eu acho que todo mundo deve conhecer. Mas é um ótimo lugar pra eu esconder fruta aqui no primeiro oceano, quando eu fico farmando muito tempo várias frutas pra ficar no chão. E o lugar é bem aqui, a gente vai aqui, usa o teleporte e vem pra essa sala que tem o boss de gelo que sempre tá aqui, mano. E simplesmente, é uma sala muito grande que o pessoal meio que esquece depois de fazer a quest dele, né? Então, ninguém nunca mais vem pra cá, mano. Então, é um boss meio esquecido e é um lugar que, tipo assim, é mó útil, ó. Aqui, ó, dá pra fazer uma reunião de equipe, dá pra guardar umas frutas. Eu acho que devia ser um lugar um pouco mais utilizável e utilizado, né? E, claro, tem o boss que é simplesmente imortal e impossível de dar dano, né? Então, ó, a gente não consegue dar dano nele. Mas daí, ó, chama ele aqui pro cantinho, ó. Olha, amigo, vem cá pro cantinho, vem. E ele não atrapalha ninguém, às vezes ele também quer participar da reunião, né? Chama ele, ó a cara de gente boa, ele não é gente boa não, ele não é gente boa não, gente. Então, esse aqui é o primeiro dos lugares que eu imagino que todo mundo que tá vendo até aqui já conhece. Então, vamos partir pro segundo, que é aqui na Ilha da Magma. Que muita gente também conhece, mas muita gente, por exemplo, eu, não conhecia até chegar no Cia 3. Eu cheguei no Cia 3 sem conhecer esse lugar aqui. E, mano, até hoje é meio difícil de eu achar. Mas é algum lugar bem aqui, aqui, olha. Dá pra ver se você colocar de lado a diferença na textura, né, mano? Mas, é, mano, de longe é imperceptível e de perto também é bem difícil, ó. Fiquei chutando aqui, mas é bem, ó, aqui, ó. E aqui tá ele, o Skeleton. Spooky, spooky Skeleton. E esse, mano, aqui, vende pra gente a espada. Vendedor de espadas ocultas. Qual espada você gostaria de comprar? Soulcane. Nome, Soulcane. Descrição. Uma espada em forma de uma bengala diretamente do submundo. E o preço é 750 mil. E a gente já tem, né, então, tá aqui. É assim que a gente conhece a Soulcane e consegue comprar ela por 750 mil. Uma espada muito estilosa que, mano, ó, nas minhas costas fica até bonito. Combina com a mesquinha, hein, acho que eu vou deixar aqui. E é um lugar que muita gente, às vezes, não sabe, né? E só tem meio que isso aqui, né? Não tem mais muita coisa pra explorar. Se você for muito bom, você consegue teleportar pra dentro do vulcão, mano. Mas requer uma habilidade bem grande. E esse aqui é o segundo lugar. Mas até agora tá bem simples, né? Então já vamos pro terceiro pras coisas ir melhorando. E agora, pra chegar nesse terceiro lugar, a gente vai ter que pegar um atalho, digamos assim. E é bem aqui na Underwater. Essa ilha aqui esconde alguns segredos que muitas pessoas não sabem. Mas, por exemplo, tem um baú de diamante bem aqui em cima, ó. Nessas casinhas tem uns baús escondidos. Só dá pra acessar pelo topo. E muitas coisas assim. Mas se a gente vir aqui nessa barreira, que é o canto do muro aqui, a gente vai ver que tem uma parede meio que invisível, que não dá pra passar, né? Se a gente pegar bem nessa bordinha aqui de baixo e mirar aqui pra trás e teleportar, a gente consegue ultrapassar essa barreira e simplesmente ficar pro lado de fora. Esse lugar aqui é um lugar que muita pouca gente vai conseguir acessar, né? Já que ele é literalmente secreto e a gente consegue ficar literalmente em cima da Underwater. Então seria top of Underwater em inglês? Será? Não sei dizer. Mas aqui é um lugar bem bacana pra esconder fruto ou coisa assim. E um segredo um pouco melhor ainda é que se a gente vir aqui pra trás e descer na água, ó. Vamos pular um pouco a barreira aqui e vamos pular um pouco pra trás. Mas a gente vai perceber que essa ilha exatamente que a gente tá, ela fica pra fora do oceano do Primeiro Cia. Então se a gente vir aqui, ó, e andar um pouquinho, a gente vai ver que é uma esfera. Olha, deixa eu ver se eu consigo ver a esfera, ó. Deixa eu entrar um pouquinho pra dentro, ó. É meio que um domo de água e se a gente sair dele, literalmente a gente tá no Primeiro Cia. Só que é um lugar muito, mas muito afastado mesmo. E ali fica a Underwater, né? Que todo mundo conhece. Então esse é um dos lugares secretos. E, ó, ali tá o... ó, não sei se vocês conseguem ver. Vou dar um zoom aí pra vocês, ó. Lá no finalzão, lá atrás, fica as ilhas normais, né? Então se você pegar nessa direção pra cá, você vai chegar em um Underwater. Mas, mano, você vai ter que andar muito, mas muito, mas muito mesmo. E esse aqui foi o terceiro lugar. Agora vamos pro quarto. E pra finalizar o Primeiro Oceano de melhor jeito, eu queria mostrar pra vocês aqui o lugar preferido do criador do jogo, Hip Indra, aqui no Blocks Pruits. Que muita pouca gente conhece também. Porque nunca teve acesso, sei lá, a uma Game Pass. E fica bem aqui, atrás da Ilha da Marinha. Fortaleza da Marinha. E bem aqui atrás vai ter uma parede falsa em algo aqui, ó. Bem aqui. E a gente pode ver que a gente consegue entrar com o teleporte, mas o melhor jeito de entrar é literalmente só quebrando, né? E não dá pra quebrar com qualquer coisa. Pelo que eu sei, dá pra quebrar com a Dark Blade, né? E com a Soul Gitter, né? A Soul Gitter, ela quebra... É, essa aqui ela não quebra. Eu acho que é com a Dark Blade, mas a gente consegue entrar teleportando também, né? Se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue entrar. E daí, sem precisar ter Dark Blade nem nada, a gente entra. E aqui, qualquer coisinha quebra. Qualquer estilo de luta, a gente quebra. E nesse lugar aqui, é um lugar bem grande, é um labirinto, né? Dá pra montar muita coisa aqui. Mas é aqui que a gente faz a missão pra conseguir a Dark Blade V2. Bem aqui com a carta do Hip Indra. A carta amorosa para o mestre. E aqui a gente fala... Oh, meu Deus, você sabe que eu odeio o Enlock. E daí tem a historinha toda do jogo, o pessoal ri. E a gente consegue a terceira carta. E esse lugar é um lugar que muita gente nem sabe que existe, mesmo depois de chegar no terceiro Sia. E aqui é um lugar muito bom pra esconder fruta também, já que... Mano, é tudo fechado e ninguém nunca vai achar aqui, ó. Bem aqui, bem aqui. Quando fechar, pronto, tem um esconderijo perfeito de frutas. Até encher o topo aqui. E, mano, sério, eu acharia muito legal esconder algumas frutas aqui. E assim a gente finaliza o primeiro Sia. E agora vamos pra ele, o querido Segundo Oceano. E a partir de agora as coisas começam a ficar bem melhores. Já que esse Segundo Oceano e o Terceiro são bem gigantescos. E aqui a gente consegue ir pro primeiro lugar secreto, que fica literalmente a uns 3 mil metros de onde a gente tá. Se a gente pegar qualquer barquinho aqui e ficar reto nessa direção bem aqui, ó. A gente vai deixar o barquinho reto, saiu do porto e veio reto. E agora, mano, a gente vai apertar W e seguir reto infinitamente até chegar onde eu quero. E, quando chegar lá, eu mostro pra vocês que lugar é. Mas, basicamente, agora é só a gente ir reto por muito e muito tempo. Então, pega o time-lapse de eu indo reto rapidinho. Olha que bacana, pessoal! Pornou uma raid de bar... Sempre alguma coisa pra me atrapalhar. E depois de muito tempo indo reto, eu percebi que eu estava errado, guys. Seguinte, pra chegar na Ilha do Hip Indra, a gente vai vir aqui no cemitério. E aqui no cemitério a gente vai pegar um barquinho ali, dar uma volta e aqui tá o navio assombrado. A gente vai pegar bem aqui, bem na pontinha do navio assombrado. E, ó, seguindo literalmente a direção reta aqui, a gente vai seguir bem retão. E, ó, acho que já dá pra vir lá na frentona meio que a sombra. E agora é só a gente ir muito reto durante, eu acho que uns 2 minutos. E depois de uns 4 minutinhos vindo reto naquela direção, aqui está ela. A Ilha do Hip Indra. A Ilha que enfrentamos ele pra ir pro Cia 2, né? E, minha nossa, olha onde veio nascer um Cia Bicho, mano. Eu vou ter que derrotar esse bichão agora. Vou equipar a magma aqui. Ai, quase que ele me acerta. Nossa, mano, do lado do Hip Indra, parece que foi o Hip Indra que mandou spawnar esse Cia Bicho aqui, mano. Qual que é a chance? Vamos derrotar ele aqui rapidinho e tentar ver o Hip Indra ali. Até ele deixar, né, a gente parar de spawnar Cia Bicho. Vamos, tome. Vai ver, Cia Bicho vai ver quando o meu ataque ver voltar. Ele é o que dá mais dano. Voltou, toma. Agora já era pra ser Cia Bicho. Tome. Tome, tome. E agora finalizar ele aqui com Z e... Dali. Ia! Qual é a chance, velho? Eu simplesmente peguei um Fisch of Darkness no primeiro Cia Bicho. Mano, caraca. Que isso? Isso aqui é menos de 0,5% de chance. Qual que é a... Mano, é mínima a chance disso acontecer, velho. Na moral, que cagada foi essa, mano? Não, depois vamos usar esse Fisch of Darkness pra derrotar o Barba Negra, mano. Caraca, velho. Que sorte. E tá, então eu não posso perder esse Fisch of Darkness. E bem aqui tá ele, o Hip Indra, como eu falei pra vocês, no lugar secreto. E aqui é meio que uma ruína de uma cidade perdida, que acontecia alguma coisa. E aqui tá ele, né? O Hip Indra, level 1.500. Mas você pensa, ah, é level 1.500. É de boa de derrotar. É simplesmente impossível derrotar ele. Ele regenera a vida tão rápido, mas tão rápido. Que eu posso dar, mano, um zilhão de dano nele aqui. Ele vai regenerar a vida, entendeu? E ele tá com a Dark Blade V1, na paz. E ó, pensa, ah, você tá derrotando ele, Fer. Ou sim, ó. Chegou no amarelo. Aí, voltou tudo, mano. Aí fica essa aura muito gigantesca dele. Então, esse aqui é um dos lugares secretos. Muito bacanas, por sinal. E Hip Indra, vou te dar tchau. Muito obrigado pelo presente. E vamos usar aqui esse presente seu. E derrotar o Barba Negra, né? Vamos equipar aqui a Buda. E vamos spawnar ele, mano. Caraca, mano. Faz muito tempo que eu não derroto um Barba Negra, tá? Tipo assim, muito tempo mesmo. E ele é level 1.000? Ah, vamos ver se é de boa. É tipo uma Factory, né? Ele não é tão forte. Ele era mais forte quando eu era level baixo, né? Ele era bem difícil, mano. Mas agora... Nossa, agora tá de boa. Agora que eu sou level máximo. Nossa, Barba Negra. Agora você não peita eu. Vou levar aqui o meu hack da observação pra ele não me atacar mais também. E já tiramos 100.000 de vida. É bem rapidinho mesmo, né? Não tem nem o que se preocupar aqui. Ele é um boss bem suave. Então vamos derrotar ele aqui e ver se a gente ganha a capa de novo. Imagina, mano. Ia ser cagada dupla. Porque a capa... Sério mesmo. Eu levei 25 tentativas. Eu derrotei 25 desses carinhas aqui. E levou mais de um mês pra eu conseguir a capa dele, tá? Então se vier agora eu vou ficar bem feliz. E triste também, né? Vou ficar, sei lá, um mix de emoções. Vamos ver o que vai vir aqui nele. Tá? Só mais 30.000 de vida. Só mais alguns tapinhas nele. Vamos lá, finalizar 20.000 e... Oi! E é, veio Dark Fragmente Normal e 1.500 Fragmentos. Veio normal, né? Não veio, mano. Ainda bem, senão eu ia ficar meio chateado aqui. E olha aí, ó. 16. Isso que eu gastei pra melhorar a minha Dark Blade. E ainda gastei alguns outros, viu? Então derrotei muitos deles, mano. Eu tenho 16 desse e 3 Coração de Leviatã. Mas tudo bem. Esse daqui foi simplesmente um dos lugares do segundo. E agora vamos pro segundo, né? Sem mais distrações. E agora um lugar que... Acho que todo mundo que chegou no level 750, 8% deve conhecer que é a casinha do cachorro. Bem aqui atrás da árvore, a gente vai entrar aqui na passagem secreta. Bem aqui. E essa passagem aqui é realmente secreta, mano. É invisível totalmente, né? Não tem como ver. E aqui a gente vai dar de cara com o Arrow, né? Que é o filho do Hippie Indra. No seu mini troninho dele ali. E a casinha do cachorro, né? O famoso cachorro roubador de Robux que vende pra gente uma fruta spike física. Que na verdade é uma Rocket. Só que esse daqui não é o lugar secreto. É bem legal e tal, né? Esse trono e essas coisas. Mas o lugar secreto fica aqui atrás. E se a gente vir aqui e dar um teleporte, a gente entra atrás daqui. E a gente tá literalmente embaixo da onde é aquela big árvore gigante. Então, mano, embaixo da terra tem grama. Nada a ver, né? E aqui é simplesmente uma base secreta. E escondida pra você vir com seus amigos, guardar fruta. Se todo mundo estiver fazendo, tipo assim, juntando fruta pro clã, guardar aqui. Eu já vi pessoas que juntaram mais de mil frutas nessa sala. E, mano, fica muito louco aqui um montão de fruta. E esse lugar aqui é bacana demais. Mas não tem muita coisa. Então vamos pro próximo. Se a gente vir aqui no café... Vou aproveitar até girar uma fruta aqui. Tudo bem. Fruta aleatória comprar. Fruta spin, né? Meio ruim. Mas vai servir. A gente consegue vir aqui atrás. E bem aqui nesse pilar gigantesco dessa casa, a gente consegue literalmente atravessar. E se a gente quiser esconder frutas aqui, a gente pode, mano. Porque é um lugar secreto. Porque, ó, se a gente vir aqui, não dá. Se a gente vir aqui, não dá. Mas por algum motivo, esse daqui é invisível. E é uma passagem secreta pra gente passar pro outro lado ali também. E é meio que um labirinto, ó. Já que a gente não pode passar pra aqui, tem uma parede invisível. Mas pra cá, a gente pode. E aqui até um atalho de vez em quando eu pego ele. E é um lugar muito bom, mano. Pra gente esconder fruta, ó. Tipo, atrás dessa pilastra aqui, tá ligado? É impossível de ver. E eu acho que ninguém... Até quem passar reto aqui, não vai ver que tem uma fruta escondida bem aqui, mano. E eu escondi tão bem ela que nem eu consigo... Aí, peguei. E é antifurtos. E, mano, muito bom esse lugarzinho pra guardar frutas. E agora indo pro último lugar aqui do segundo cia. Antes de começar o terceiro. A gente vai ter que ir lá pro castelão de gelo. Tá mais pra uma fortaleza, né, mano? Uma fortaleza isso aqui. E é uma ilha meio esquecida. Eu, pelo menos, nunca usei essa ponte aqui a primeira vez. E bem aqui tem um lugar secreto que a gente consegue uma espada, né, mano? E muita gente conhece também esse lugar. Aqui tem onde a gente pega o estilo de luta, né? Do Dark Step. Do Death, se eu não me engano, na verdade. E ali tá o boss. Nessas salas aqui que simplesmente são muros invisíveis. E não tem nada do outro lado. Mas bem aqui temos essa passagem secreta. E aqui nós iremos achar um baú. E dentro desse baú, se a gente pegar a chave, a gente vai conseguir pegar a Rengoku. Que é essa espada aqui lendária, né, mano? Que o pessoal gosta muito. E é literalmente a espada do anime do Demon Slayer, né? Se você assistiu o Demon Slayer, você sabe que espada é essa do Rengoku. E a gente consegue usar ela aqui. E, mano, é uma espada muito forte. Deixa os inimigos pegando fogo. E é os mesmos ataques do anime do Demon Slayer. Mano, é simplesmente muito legal essa espada. E assim a gente termina, meio irônico, né? Uma espada de fogo no Ilha de Gelo. O segundo Cia. E agora nós vamos pro terceiro. E aqui no terceiro Cia, a gente começa... Ai, que isso? A gente começa aqui na Mansão Tartaruga. Um lugar que eu demorei muito tempo pra achar. E eu acho que era até meio óbvio. Mas é bem difícil de chegar nele. Ainda mais se você não tem espadas e frutas. Que é bem aqui, mano. Meio que dentro, né? É meio que uma casa na árvore. Na Mansão Tartaruga. E, mano, aqui é um lugar que ninguém vem, mano. Eu acho que uma vez ou outra, na vida, você vai vir aqui. E é o lugar que tem o Horned Man. Que é a quest pra gente conseguir, se eu não me engano, o Haki Colorido. Eu acredito que seja o Haki Colorido. Mas eu não me lembro. É, eu acho que é o Haki Colorido sim. E, mano, ninguém vem aqui. Absolutamente ninguém. É literalmente uma base numa casa na árvore mó da hora. E ninguém vem explorar. Eu acho isso, tipo, incrivelmente louco, velho. Como ninguém... Ó, ó que vista. Ó, que maravilha. Tem uma base aqui. Mano, ia ser insano. Vou começar a guardar minhas frutas aqui a partir de hoje. E é assim que a gente começa o primeiro lugar secreto aqui do Terceiro Sia. O segundo lugar secreto eu já mostrei pra vocês em alguns outros vídeos. Mas fica aqui na grande árvore, né, mano? Essa bela grande árvore. E é literalmente um bug no sistema. Que é isso aqui, mano. Simplesmente tem uma fissura bem pequenininha aqui. Que a gente consegue atravessar dependendo do ângulo. E aqui tem um buraco bem... Cadê o buraquinho? Aqui, ó. Tem um buraco que cabe exatamente a gente. E a gente consegue descer pra outra daquelas bases mega gigantes. Que dá pra guardar 10 mil, quem sabe 20 mil frutas aqui dentro. E é bem insano dos insanos também. E agora pro penúltimo lugar. É aqui na terra do chocolate. Na verdade, na terra do lado aqui. A terra do doce aqui, do pirulito, né? Essa ilha aqui é uma ilha que a gente consegue spawnar o Dog King, né? Que é o nosso querido vilão. E também pegar a quest pra spawnar ele despertado e ele normal com a Mama Doce, né? Mama King. Que fica bem aqui, ó. A bichinha aqui, ó. É a Drip Mama. E a gente precisa derrotar 500 desses bichinhos aqui. E, mano, ó. É uma quest bem grande pra abrir o portal. E eu não vou fazer isso agora. Mas tem um lugar secreto bem aqui. Que antigamente o pessoal não sabia pra que que ia servir, né, mano? Já que era literalmente um lugar fechado. Mas que hoje em dia eu acho que tá aberto, mano. E é vindo nessa casa gigante aqui. Onde tem esses montes de barril aqui empilhado. Mano, é um lugar bem grande aqui. Bem aqui tem esses livros gigantes também. Que eu não sei quem que é o leitor desses livros. Mas tá lendo os livros gigantes. Tem aqui também um sofazinho, mano. É raro ver um sofá no Blog Spruits, né? Mas aqui tem também. E o lugar secreto fica exatamente ali. Onde tem um cadeado. E antigamente eu não sabia pra que, né, que serviço daqui. Mas é pra gente comprar o negócio do despertar, né, mano? A gente consegue despertar. Se eu não me engano, é a Fênix aqui? É a Fênix ou a Doug? Eu não lembro agora. Ah, eu acho que é a Doug. É a Doug. A Fênix é com o Cientista lá do lado de fora. Mas a gente tem que ser bem esperto pra conseguir teleportar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Peguei um ângulo bom. Peguei um ângulo ótimo aqui, ó. E teleportei aqui pra dentro. E aqui tá a Quake Cientista. E falando com ela, ó. Você precisa de algo? Sim! A gente consegue comprar o microchip pra Rage da Massa, mano. Que é simplesmente mil e uma das Rages mais difíceis que tem. Eu não recomendo você fazer. Mas esse lugar aqui é meio que secreto também. E eu acredito que seja muito legal pra quem não conhece. E por último, aqui na Mansão Tartaruga, pra finalizar bem, temos o último local secreto. Que fica atrás do cogumelão. Então a gente vem aqui. E, ó. Tem uma pedra aqui, uma barreira de pedra, né, mano? Pra ninguém ver. Mas aqui tem os cogumelos. E bem atrás dos cogumelos, temos aqui... Tcharam! Uma passagem secreta pra um lugar que, se eu não me engano, tinha um baú aqui há muito tempo atrás que eu já peguei. Mas quando essa porta fechar, em 3, 2, 1... Aí, temos uma sala só pra gente. E esse daqui foi o último local secreto desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem nos comentários se você sabia de todos os lugares secretos que você viu. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau!